Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área pra um unboxing rapidinho aqui em agradecimento ao Lucas Moser e a Cabo Stiaflex que fizeram um sorteio numa live do Lucas Moser, canal Lucas Moser, YouTube Lucas Moser TV. Rapaz, o negócio tá preso aqui, ó. E eu ganhei o sorteio e vamos ver o que chegou aqui, né? Tô boco pra caramba porque o negócio chegou rápido, mas tem tanta fita aqui que não sei nem como é que eu vou abrir esse bagulho. Pera aí, deixa eu botar a caixa aqui. Vamos lá, vamos ver o que que tem. Ficar na expectativa do que que chegou. Ah, tá ansioso porque eu não sei o que que tem aqui dentro, entendeu? Eu só sei que eu ganhei alguma coisa. Vamos ver. Ah, rapaz, ó. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Rapaz, que barato. Tem até palheta, ó. Vamos lá. Papel. Papel. Putz, grilo. Saca isso aqui, malandro. Aqui, ó. Aí, ó. Rapaz, palhetinha. Uma, duas. Já não vou precisar mais comprar palheta. Três. Cabo. Cabo. Tia Flex. Esse daqui, qual? Ó, Perfect Voice 20. Instrumento cable. Cabo, ó. Dupla blindagem. Saca aí, ó. Saca o esquema da parada aí, ó. Veio esse. Ó, rapaz, veio esse aqui grandão, ó. Tia Flex. Cadê aqui? Vamos ver se eu vou pegar. Tô gravando celular, galera, ó. Tia Flex. Tá aí. E mais um outro. Rapaz, uma grossão, ó. Vinha passando três cabos. Olha que barato, malandro, ó. Saca só. Agora eu tenho cabo pra vida inteira, ó. Cabo aqui, cabo aqui, cabo aqui e palhetinha. Ó, Lucas Moser. Cabo Tia Flex. Jomacra Tia Flex. Valeu pra caramba. Tô felizão. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Valeu.